No fogo já há campeões de basquetebol, Juventude em Séniores e Atlântico em Sub-18. Fizeram a festa no pavilhão Simão Mendes em São Filipe. A decisão do título ficou adiada para o terceiro play-off. No pavilhão Simão Mendes e no escalão Sénior, a equipa do Juventude teve mais argumentos frente à equipa do Atlântico e acabou vencendo todos os períodos. Resultado final 63 a 46, de acordo com o capitão Hélder, chegar ao título não foi tarefa fácil, pois o Atlântico lutou bastante. Uma vitória fruto de muito trabalho. Com a hora, desde o primeiro jogo, o primeiro jogo faltava para nós um pouco de sacrifício do papel e o segundo jogo é melhorado e naquele dia foi cruzado para a vitória. Agora aí, você sentiu as equipas capazes de representar a ilha na nacional? O trabalho é possível de fazer uma prestação de ensino. Nós é uma equipa que nunca que o Bardo esteve próprio considerado candidato ao título. Mas tem trabalho para nós mais se levar mais longe do possível, de ter fama de poder sonhá-lo. A nova treinadora do Atlântico e Unice justificou a perda do título, alegando a existência de um clima pouco agradável no regional e na falta de tempo para implementar a sua nova estratégia. Já na filha de playoff, que eu tinha nada que me inventava. Como o mentira, já tinha a vez que vocês, estrutura montada, nunca podia. Já estava acostumado com aquilo. Portanto, prefiro seguir aquele castinho. Para ser sincero, a árvore também está ajudando. Trabalho de árvore. Pronto. E esse é esse trabalho que você quer fazer. É aquele que vale. E o Bardo também justifica o Bardo ficar penalizado. No escalão júnior, o Atlântico teve melhor prestação, claramente mais forte do que a equipa do Spartak da Aguadinha. E o título começou a desenhar-se desde os primeiros minutos. O Atlântico venceu todos os períodos com margem confortável. E o resultado final fixou-se em 85 a 48. Muito trabalho, fé e um pouco de superstição estiveram na base desta vitória. O segredo da conquista foi que ele já mostrava com o Zé. Que é lá de o Liga em Ponte de Ribeira hoje. O que é para entregar hoje contra mim. É que só hoje que tu ganha, porque essa tática é melhoria assim. Tu ganha as três vezes. Nós doce ali, tática, doce pratica todo dia, doce treina, quando vem, vem, joga para o Bardo Nacional. E que Atlântico você espera na nacional? Você espera aquele Atlântico que tem força, que tem coragem. O Spartak justifica a derrota com a falta de experiência dos seus pupilos. Muito talento, juventude, acabou para condicionar-se. Se a falta de maturidade, com esse tipo de jogo ali, pouca competição, que ela está deixando falta. Se tem mais competições, há mais tempos, ela está mais habituada. No final foram entregues os troféus de campeão sub-18 e sénior, assim como o MVP, melhor treinador e outros prémios.